Irmãos de Uata, irmãos de Uata, eu gostaria que vocês se colocassem em pé, enquanto a junta do teatro, Uata, nossos irmãos, o Tiago Henrique está auxiliando o estacionamento, o irmão Santo está aqui, todos os nossos irmãos de Uata, que nos reunimos para dar-nos glória ao amor de Jesus. Como nós iremos saudá-los, sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, podem tomar assento. Também os jovens de Itacaoca, juntamente com o cooperador Gustavo, nosso cooperador Gustavo, todos os jovens, todos os irmãos de Itacaoca, glória a Deus, todos os irmãos de Itacaoca, glória a Deus, glória a Deus. Como nós iremos saudar esse povo lindo e abençoado, sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Fred, dá um braço desse irmão, dá um braço dele gigante, aleluia. Glória a Deus, pode tomar assento, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também da congregação de Carregaua, está conosco o Presidente Reinaldo Passim, seu companheiro, servo de Deus. Não foi possível ajudar tudo que está conosco, mas o Presidente Reinaldo, ele veio à companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus para juntos adorá-los, a pessoa majestosa de Jesus. Como nós iremos saudá-lo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Também convidamos para estar ministrando a Palavra de Deus, esse dia, o Presidente Renato, serve a Deus na congregação de Costai, inteligente daquela congregação, já tem cooperado conosco em alguns trabalhos, esse jovem servo de Deus. A missionária Adriana não pôde estar conosco e a sua princesinha também não puderam estar. Estão somando forças ali no trabalho de Costai. Essa família tem se derramado aos pés de Cristo e através de Cristo se derramado da vida de muitas pessoas que têm passado ali naquela congregação e nós somos agradecidos para ela pela vida do Senhor, pela sua família, por aquilo que Deus está fazendo e cremos que mais uma vez nesta noite, o Deus Eterno usará a vida do Senhor para falar no nosso coração. Se nós estamos felizes, como iremos saudar? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, gostaria de convidar nosso novo cooperador Júnior, que é o primeiro coordenador da nossa juventude, El Shaddai, que estará trazendo uma saudação e logo após a saudação do cooperador Júnior, então a nossa juventude de San Aradai já estará com a sua oportunidade para louvar o Senhor.